chuvas no nordeste olá amigos e amigas do canal chuvas nordeste vejam esta bomba de chuvas rio grande do norte paraíba pernambuco e até parte da de alagoas uma chuva muito grande muito grande atenção nordeste em tomara que não tenhamos problemas nesta tarde de terça-feira 16 de abril de 2024 olha só o que está acontecendo sobre o rio grande do norte paraíba pernambuco e parte de alagoas e uma nuvem uma chuva imensa tamanho do a soma do rio grande do norte paraíba pelo menos e muita chuva muita chuva mesmo entrando pelo rio grande do norte paraíba pernambuco nesta tarde tomara que não tenhamos problemas tomara que não tenhamos alagamentos deslizamentos nas cidades maiores e menores também e principalmente que nós não tenhamos açudes que estejam em perigo e que venham arrombar nesta tarde tomara que não tenhamos olha só essa imagem do hindi ela mostra as chuvas mais intensas no litoral do rio grande do norte e paraíba já entrando no brejo paraibano agréstico paraibano já no agréstico rio grande norte entrando já para o sertão também na região oeste região de mossoró a sul nós temos neste momento nesta tarde terça-feira chuvas muito intensas especialmente no rio grande do norte e brejo paraibano brejo paraibano que é parte do agréstico paraibano em direção aos sertões também já entrando né no ceará muita chuva nós também temos nesta tarde chuvas no norte do maranhão e do piauí com raios na também muito forte mas a maior nebulosidade a maior chuva nós temos esta bomba uma verdadeira bomba tomara que não tenhamos problemas nas grandes cidades cidades médias e pequenas e nos açudes especialmente que não vem estourar nenhum açude que não venha causar problemas olha só essa imagem de satélite do instituto nacional de meteorologia o IMET mostrando uma nuvem muito alta neste mesmo setor litoral agréstico e sertão do rio grande do norte paraíba especialmente entrando na pernambuco nuvens extremamente altas cúmulo nimbos que geralmente provocam muita chuva muitos raios muitos trovões então atenção a região rio grande do norte paraíba pernambuco pernambuco alagoas e agora entrando para o ceará tomara que não tenhamos problemas também temos nuvens altas no norte de alagoas o leste baiana região de salvador nordeste da baía também o norte e noroeste do ceará o norte do piauí algumas chuvas pelo centro e norte nuvens altas no centro e rio grande do norte e alguns espaços pelo maranhão e também neste modelo aí o em velho também mostra chuva muito intensa especialmente no rio grande norte intensa e de grande área né então podemos ter chuvas que duram em três quatro horas podemos ter chuvas muito intensa especialmente no rio grande do norte e também no agreste paraibano voltando a esse modelo do clima e radar nós acompanhamos muitas chuvas nesses estados que nós falamos também no região de salvador menos intensa nem um azulzinho mais claro entrando também no agreste e sertão pernambucano agreste de alagoas chuvas pelo centro do piauí próximo abaixo da região de teresina também no norte do piauí e chuvas isoladas pelo maranhão no prosseguimento de hoje a previsão que nós temos o decorrer desta terça-feira chuvas do sertão pernambucano paraibano sul do ceará né leste da bahia algumas chuvas pelo norte do maranhão piauí e do ceará amanhã 13 horas volta a chover em todo o setor norte do nordeste oeste e centro do maranhão região teresina também pelo centro do piauí chupas isoladas nordeste da bahia leste baiano sergipe e alagoas e amanhã quarta-feira passando de uma forma toda então é isso mesmo setor norte salvador alagoas e segipe com chuvas a previsão para quinta-feira já aproveitando e na quinta-feira continua chuvas pelo norte do nordeste maranhão deve ter chuvas boas também ó cruzando todo o estado centro e sul do piauí leste do nordeste 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 da bahia alagoas e segipe rio grande do norte também será então até o oeste baiano também que tem chuva de povo esses dias na quinta-feira com chuvas norte do da bahia também e para sexta-feira é uma previsão mais estendida nós temos esta situação bastante chuvas pelo centro norte do nordeste leste alagoas e segipe centro do maranhão sul do maranhão também olha só extremos do maranhão muita chuva norte tocantins também centro e sul do piauí para sexta-feira setor no norte como sempre transitando muita nebulosidade da zona de convergência intertropical voltando agora nesta tarde de terça-feira para ver mais uma vez fazer esse movimento para nós vermos deslocamento então deslocamento habitual de leste para oeste de nascente para poente então e vejam muitos pontos um dois três quatro quatro cinco seis sete oito de pontos roxos né de granizo por exemplo próximo a jucurutu próximo a sul entrando já para o ceará região de campina grande olha lá granizo sertane e pernambuco muita chuva nesse momento no nordeste pedindo a deus que não tenhamos problemas nas cidades também nos açudes que não venham estourar devido a grande chuva por enquanto é isso nós estamos no canal chuvas nordeste um forte abraço e até o nosso próximo encontro o o o o o o